E aí pessoal, beleza? Isso aqui é uma compra do Mercado Livre, um Receiver da Gradiente, aqui o modelo dele, modelo 1360. Comprei esse amplificador aqui, esse Receiver no estado, paguei R$190,00 mais o frete, e pelo menos na foto estava em excelente estado. Então agora eu vou abrir aqui, vamos conferir como é que ele está, né? O que vai precisar fazer, se foi uma boa compra. O cara caprichou aqui na embalagem, olha só. Veio bem embalado, né? Vamos também na embalagem abrir aqui, né? aqui é o goleiro agora eu consegui tirar a embalagem ele veio muito bem embalado ai pessoal como é que ele está bem conservado as marcas aqui de uso dele é muito pouquinha aqui na serigrafia do power está um pouquinho apagada e aqui na sintonia do rádio tuner tuner sei lá como fala os botões que nota tudo inteirinho muito bonito o aparelho esse é o modelo 1360 está gradiente olha aqui para vocês verem todo original isso aqui é raro de encontrar inteiro tomadas auxiliares 110 220 agora eu vou abrir para a gente ver como é que ele está por dentro do 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 vai do 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 O que é isso? Aqui já foi adaptado um LED, já um ponto negativo né, aqui tem que usar essa lâmpada igual essa que está embaixo, mas tá bom, esse aqui é o de menos, olha pra vocês verem a placa, novo, 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 tem pouquíssimas aqui, marca que já foi mexido né, aqui nos mostrando os circuito integrado de pré, transformador, variável, placa do receiver né, do rádio, a MFM, vamos ver aqui por baixo dele também, porque o bom que não precisa tirar os parafusos completamente, é só bambiar, puxar a tampa aqui pra baixo que ela já solta né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com uma mão não é fácil não, tá? Olha só aqui a placa do rádio. Já foram feitas algumas ressoldas, aparentemente. Aqui na parte da fonte. O regulador. Os capacitores dele ainda são originais, não tem marco, foi trocado. E aqui o amplificador, o coração dele está aqui. Aqui os transes de saída, os dois M35. Tem aqui apenas um, não dois. Esses dois aqui ainda são originais, ó. Da RCA. Esses dois aqui já foram substituídos. Com certeza, né? Falsificado. E o M355 original, está difícil, né? Aqui a tomada dele. A tomada ainda, não sei se é a original dele. Aparentemente sim, mas não é não, né? Não, essa tomada não é original, não. Ele está aí, pessoal. Eu vou desmontar ele, fazer uma limpeza, né? E ver aqui qual que é o defeito. Porque eu comprei ele no estado, então... O vendedor falou que ele já não estava funcionando, né? Aqui com certeza tem algum defeito no amplificador. E eu já acredito bem que seja nessa parte aqui dos falsificados aqui. Com certeza, né? Vou rezar para esses aqui, se está bom. Porque para conseguir o transito original está difícil. Mas está aí, pessoal, esse vídeo. Se gostou, dá um like aí. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.